Música 54 ônibus na Cor Lilás percorrem o Brasil para ouvir denúncias de violência contra as mulheres. As unidades móveis são formadas por equipes treinadas para orientar sobre os direitos das mulheres. E lembrando que a porta principal de acesso aos serviços que integram a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher é o Ligue 180. A ligação é de graça. Veja na reportagem. Música Esse ônibus Lilás não passa despercebido. E a ideia é essa mesmo, chamar a atenção para um problema que persiste no Brasil, a violência contra a mulher. Nessa unidade móvel, a população encontra material informativo sobre a Lei Maria da Penha, que pune os agressores em casos de violência doméstica e tem à disposição uma equipe treinada para ouvir denúncias e orientar sobre direitos. Música Já foram 20 mil atendimentos, né, desde 2014 e aumentou em 27% as denúncias da área rural e das mulheres do campo e da floresta de violência contra as mulheres no disco 180. Então é uma política que efetivamente tem dado resultado. Música Essa é a Claudete, motorista do ônibus da mulher na capital paulista. A jornada de trabalho começa bem cedo, antes das 6 da manhã, rumo a mais um destino que vai receber atendimentos. Música Infelizmente, a gente ainda lida com violência no mundo de hoje e muito. Não é fácil. São coisas, são histórias assim, cabeludas. Coisas muito, muito... Você para, pensa, você fala assim, meu, a mulher tem necessidade ainda de passar por isso? Em 2012, foram registradas mais de 4.700 mortes de mulheres por meios violentos no Brasil. Para enfrentar essa realidade, cada estado conta com dois ônibus. O projeto começou em 2013. São 54 veículos espalhados pelo país que já realizaram cerca de 20 mil atendimentos. O investimento foi de 30 milhões de reais para a aquisição dos veículos, mais 10 milhões para manutenção. Outras 10 unidades móveis vão ser adquiridas neste ano para atuar nos territórios da cidadania. Na equipe multidisciplinar, formada por advogadas, psicólogas, assistentes e educadoras sociais, só entram mulheres. Música As usuárias se sentem mais à vontade, mais acolhidas, com mais liberdade de relatar as situações de violência pelas quais passam. O trabalho do ônibus é integrado com outros serviços públicos, como saúde e segurança. A gente precisa de alguém que venha para dizer, minha filha, o caminho é por aqui, certo? Você vai conseguir, você é capaz, porque nós mulheres somos umas guerreiras, lutadoras, mas que às vezes a gente se sente tão assim, sem autoestima, que olha, aquilo que é pequenininho passa a ser grande. Mas de repente, com uma conversa, alguém que venha falar conosco, isso fica tão pequeno e a gente consegue dar um salto de qualidade. Música 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 Música